Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano da UTRF, apresento pra vocês hoje esse lindo FH 540, ano 2020. Quem não conhece, a UTRF é uma empresa de compra e venda em caminhão que tem que um diferencial sempre mostrar o processo de preparação. Então já tem um vídeo desse caminhão quando ele chegou e agora ele está pronto pra venda, acompanha aí. Se quiser acompanhar mais de perto também, segue a gente no Instagram, a UTRF Curitiba, lá a gente posta mais o dia a dia da empresa, beleza? Vamos dar um giro do caminhão aí. Então tá aí o bichão, vocês podem ver, o caminhão é lindo, ele é ano 2020, o único dono, está com 190 mil quilômetros e eu vou dar uma geral pra vocês aí, mostrando a qualidade do caminhão e alguns detalhes dele aí, beleza? Pra começar, tem essa linda grade, imponente, o Volvo é lindo, né? Dianteira, ele conta com faróis, o farol principal tem o DLR, né? Que é a luz de LED diurno, aqui embaixo os faróis auxiliares. Como se trata de um caminhão alto, ele tem as grades aqui que rebatem pra poder ter acesso, trocar o limpador para brisa, lavar o para-brisa, algum detalhe que precise fazer na parte mais alta dele, né? Os detalhes... Que fazem a diferença. A cabine bem alta, em grande, esse modelo tem alguns opcionais que vêm de fábrica, alguns acessórios que vêm de fábrica, que esse não tem, que seria uma saia aqui, uma sainha aqui, tem um bigodinho embaixo também, tem spoiler lateral, esse caminhão não tem esses acessórios. Com as rodas de alumínio, nós colocamos um bom de pneus, os tanques polidos, as rodas de alumínio, colocamos apenas as de fora. Pneus em ótimo estado. Recapados, né? Dispensão desse caminhão é de mola, não é ar. Todo o sistema aí, bem bonito, bem novo. E aqui os pneus também, a mesma qualidade do outro lado. Tem um tanque de alumínio, aqui o tanque de arla. Dois tanques de combustível o bicho tem. E aqui, qualidade dos pneus também. Aqui a parte dentro do capô, lá vem com a alavanca, e a pecinha pra verguer a cabine, né? Fica aqui. Tudo muito bem acabado. Fazer um vídeo da parte interna pra vocês aí. Aqui, ó, conta com uma luz de posição. Pra segurança do motorista, né? A hora que abre a porta. São três escadas, né? Pra se tratar de um caminhão bem grande. Tem um selo de fábrica. Comprova que o caminhão não foi batido, né? E esse caminhão na parte interna dele. Foi feito um trabalho de tapeçaria. Feito uma cama grande. Com emblema Volvo. Ficou show de bola. Mais conforto pro motorista também, né? Começando pra mostrar pra vocês aqui a parte do compartimento embaixo da cama. Tem bastante espaço que o motorista pode guardar as coisas, né? Uma caixa grande. Aqui, esse modelo não tem geladeira. Então aqui é uma caixa térmica só. A parte dos acessórios ali. Fora as opções de malheiro ali debaixo do banco. Então temos essa aqui em cima, que é bem grande. Essa que é um pouquinho mais estreita. Mas também cabe alguma coisa. Essa aqui no meio. Também é um espaço muito bom. E mais esse aqui. Aqui esse veículo tá com o manual. Tudo certinho. Chave reserva. Kilometragem dele. 190 mil quilômetros. E vamos pra parte de botões. Aqui o botão de luz interna. Também tem esse botão aqui. A comodidade do motorista tá deitado. Já não precisa levantar, né? Aqui é pra abertura do vidro do teto solar. Vocês podem perceber. A abertura do teto solar. É essa fresta que fica. E aqui também. Tem a abertura do teto solar. Aqui no teto solar. Nós temos. A opção de mosqueteira. E também se tiver batendo sol. O motorista também pode fechar. E deixar fechadinho. Aqui tá com. Com essa. Com esse acabamento. Mas aqui é um. Aqui essa parte aqui é um plástico mais duro. Mas aqui já é um. Soft touch. Que é um borrachadinho, né? Mais gostoso de apalpar. Aqui tem esse cinzeiro. E essa peça tem a opção de fechar, né? Você fecha ela. E se quiser abrir. Você aperta de novo. Abre e pode deixar com um cinzeiro nela. Aqui embaixo tem mais uma. Um porta-objeto. Fecha. Também pode ser aberto. Tomadas 24, 12 volts. E acendedor de cigarro. E aqui embaixo também. Aqui é só. Questão. Na parte de saídas de ar, né? Bloqueio do diferencial. Trava do vidro do passageiro. Pra que não seja aberto. Aqui é o freio de estacionamento. Que é elétrico, né? Aqui tem toda a função do... Esse caminhão tem a opção de ativar o bluetooth do celular, né? Comunicar o bluetooth. Aí você pode fazer ligações aqui. É bem intuitivo. E tudo... Aparece na tela. Aquela telinha ali. Aqui é a parte do ar-condicionado. Todos os comandos do ar-condicionado. Pra escolher a temperatura. Aumenta. 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 Diminui. Tudo com o visorzinho aqui aparecendo, né? Aqui é a parte da alavanca. Ré. Neutro. Automático. E manual. Com o manual tem dois botãozinhos do lado aqui que você pode subir e descer as marchas. E aqui, se apertando esse botão aqui, você abaixa a alavanca. Pra facilitar a movimentação dentro do caminhão, né? Banco do motorista. Ele conta com esse descansa-abraço aqui. Bem confortável. Banca bem confortável também, no geral. E tem a opção normal de descida de banco. Pra também conseguir movimentar melhor a cama aqui. Aí tem as cortinas, né? Que fecha tudo. Dos dois lados. Parte de... Volante. Aqui com todos os comandos de... De computador de bordo. Aumentar e diminuir o som. Entender... O telefone. Todos os comandos ficam aqui no volante de uma forma fácil. Lá. Seta. Como é normal. E luz alta. Aqui. Desse lado. Tenho. Vou mostrar por aqui que é melhor. Essa alavanca aqui. É a alavanca do... Freio motor. Tem as opções aqui de automático. E as... Quatro opções aqui de freio motor desligado. Mais três opções aqui pra que o motorista possa utilizar. É um sistema de freio motor muito interessante. Bem bom de utilizar. Até com o cavalo só eu sair e andar com ele. Deixar no três, por exemplo, ali. Quando chega numa esquina ele já... Já diminui já... Já diminui já... Fica... Economiza bastante até pra cheiro de freio. Aqui... Freio da carreta. Metade... Cinquenta por cento de freio. E puxar tudo. Cem por cento de freio. Freio da carreta fica aqui. Limpador de para-brisa. E aqui o... O painel dele. Ele mostra a temperatura. Quantidade de combustível, de arla. E todas as informações. Que eu não vou me aprofundar muito. Só pra mostrar mais pra vocês. Mais por cima. Mas é um painel muito bonito. Marca velocidade. E conta giro aqui. E aqui a sequência de marchas. Conforme vai trocando as marchas. Ele vai falando a marcha que tá. E ali... Botões de... De ligar a luz. Aqui só pra finalizar. A parte interna. Aqui ele tem... Trava, destrava. Botões do vidro. Motorista, passageiro. Esse caminhão conta só com... Com a opção de... Tem que segurar pra erguer o vidro. Não tem a opção de... De um toque. E também aqui a regulagem dos... Dos... Retrovisores. Retrovisores de baixo. Esquerdo. De cima. Direito. E também o aquecimento. Pra aquecer os retrovisores. Pra desembaçar. Beleza. Então é isso aí. Rapidamente mostrando pra vocês aí. Todas as opções. Todos os detalhes desse Volvo 540. Já de fábrica. Então... Espero que tenham gostado. Curta, comente e compartilhe. Se quiser acompanhar mais de perto. Segue a gente no Instagram. Auto RF Curitiba. Lá a gente posta mais do dia a dia da empresa. Esse caminhão está disponível. Para venda aqui na Auto RF. O valor dele é 670 mil. Esse caminhão está financiado. Tem a opção também. De pagar um ágil de entrada. E continuar pagando as parcelas aí. Através do banco Volvo. Se tiver interesse. Entre em contato comigo aí. No 419-8860-5323. Essa aqui é uma ótima oportunidade. Beleza? Agradeço. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.